Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar batendo um papinho aí sobre o lançamento do novo Combat Arms, rapaziada! É isso aí! A Nexon aí revelou há poucos dias aí que vai lançar uma nova franquia aí do nosso querido Combat Arms que se chamará Combat Arms Linha de Visão. É isso aí! Então basicamente vai ser esse ano de 2015, eles não determinaram mês nem data específica, apenas que vai ser nesse ano de 2015. Vai começar aí com um Open Beta, né? Um teste Beta fechado e o que terá de novo nesse Combat Arms Linha de Visão? Segundo eles vai contar aí com recursos visuais nichos e quase ilimitados e visível personalização de arma, poderes sobre-humanos e único, cara. Essa parada aí, assim, fiquei pensando um pouco sobre esse sobre-humanos, né? Poderes sobre-humanos. O que seria? Eu acho que não vai ser integrado, minha opinião já. Eu acho que não vai ser assim integrado no jogo todo, em todos os modos. Eu acho que vai ser um modo diferente. Se eu não me engano, bem antigamente tinha um modo assim bem parecido com esse que eles tentaram pôr aqui pra gente. Gente, cara, vai ser um modo, não vai ser, eu acho que implantado dentro do game todo. Eu acho que vai ser um modo específico, essa parada de poderes sobre-humanos, né? Eles vão dar uma, vamos dizer assim, uma atualizada aí, nem tudo. Vai ser novos mapas, modos novos, combates PVP, modelo de... esse modo, poderes sobre-humanos é chamado de impulso cristal, na verdade. Então eu acho que vai ser um modo diferente, separado, não vai ser, por exemplo, ser implantado em todos os tipos de modo, vai ter esse tipo de poderes, né? Eu espero que não, porque se for um modo diferente vai ser uma coisa bacana, vai ser uma coisa legal, na minha opinião, beleza? Bom, e aí vem a seguinte pergunta aí que todos nós fazemos. Vai vir pro Brasil quando? Bom, calma galera, ainda eles estão lançando o game, ainda, na versão, vão lançar ainda esse ano. Provavelmente não vai vir pro Brasil assim de imediato. Vocês sabem como é que funciona, né? Enfim, as línguas que eles divulgaram aí que vão estar lançando o game aí, inicialmente eles vão lançar aí o combate-armes linha de visão inglês, francês, alemão, italiano, polonês, espanhol e turco. E também eles vão rever o feedback aí dos players pra também futuramente, quem sabe, tá lançando em outros idiomas aí, pelo que eu li também no site lá, beleza? Então, não é pra agora também que vai rolar aí pros BR esse novo jogo aí, beleza? Então, vamos continuar aqui. Outra pergunta também que a gente se faz. E o nosso combate-armes atual, o que vai rolar com ele? Vai, sei lá, simplesmente vai parar, né? Vai tirar ele do ar? Vai tirar os servidores? Ou o que vai rolar? Bom, segundo a Nexon, eles vão, eles estão comprometidos a apoiar e continuar desenvolvendo o combate-armes, o serviço de jogo atual aí. E eles vão continuar fazendo aí as atualizações de patch, continuar como está no momento, né? Atualizações, etc e tal. E a minha opinião sobre esse modo de, essa visão deles, é logicamente que eles não vão lançar o combate-armes linha de visão e já vai pegar e tirar o combate-armes, o serviço atual que eles têm, né? Com certeza isso não vai rolar. Então, eu creio que quanto a isso a gente não precisa se preocupar que sem o game a gente provavelmente não vai ficar. A galera sempre, eu vejo nas comunidades comentando sobre, ah, o combate-armes vai falir, o combate-armes é isso e aquilo, a Nexon não tá nem pro combate-armes. Então, pra provar, eu acho que, pra provar isso um pouco, é, que, no pensamento de alguns players, eu acho que não, eles com esse novo, com esse novo jogo aí, eles estão querendo ainda dar continuidade, eles só vão atualizar o jogo, porque, como vocês sabem, o jogo, é, combate-armes, ele não é um jogo da atualidade, né? Ele já é um pouco antigo, então, ele é um jogo antigo com a física, com, vamos dizer, o gráfico não tão atual ou tão sofisticado, como os jogos de FPS que tá saindo atualmente. Mas ele é um jogo bacana, ele é um jogo top, então, é, a Nexon sabe disso e ela não vai, vai simplesmente parar, é, é, com o combate-armes, de uma hora pra outra, sim, porque eles sabem que, é, a quantidade de players aí é enorme, então, eles não vão simplesmente tirar dos servidores de uma hora pra outra, sim. Logicamente, minha, meu pensamento é isso, galera, é, que eles vão integrar, vai simplesmente o novo combate-armes e aos poucos aí vai, né, é, vai, a galera vai migrando, enfim, vamos, vamos ver. Eu acho que a minha ideia, é, o meu pensamento é esse sobre essa situação aí, beleza? Então, vamos continuar aqui. Uma dúvida que vai rolar bastante também aí, é, se caso rolar e chegar a vir pro BR aí, é, também a gente não sabe se vai ser a level up que vai, né, assumir o jogo, como, é, enfim, a gente não, ainda não sabe ainda, porque vai ser tudo novo, ou seja, não vai dar pra gente, provavelmente, como seja um jogo novo, um game novo, é, não vai dar pra gente tá integrando a nossa conta que a gente tem atualmente nesse novo combate-armes, provavelmente a gente vai começar, por exemplo, todo mundo do zero, assim é minha opinião já, é, sobre isso, né, eu acho que não vai dar pra integrar, migrar de, 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 a conta de, do nosso combate-armes atual pro novo combate-armes linha de divisão, eu creio que seja, é, vai ser criado um personagem novo aí, essa é a minha opinião, né, e, bom, galerinha, era alguma coisa aí que eu queria debater, é, sobre isso com vocês, e vamos esperar mais detalhes aí sobre esse combate-armes linha de divisão aí, é, provavelmente eles disseram aí que vai também, tá rolando aí mais notícias, é, durante o decorrer dos próximos meses aí, e a única, o, a única coisa que a gente sabe até então, é basicamente isso, pode, como é um jogo novo e ainda eles estão estudando, é, é, esse game pode mudar, pode ter alterações, enfim, a única coisa que a gente sabe mesmo, é que é pra plataforma de PC exclusivo, né, então, é isso que a gente sabe, né, eu vou tá deixando aí, é, na descrição do vídeo, é, é, esse, essas, o link dessas notícias, é, da fonte, né, da onde que eu, que eu tava dando uma olhada aí, pra gente tá batendo esse papo, eu vou tá deixando aí pra vocês também estarem lendo e tirando suas dúvidas, se vocês rolarem mais alguma dúvida, ou também pode comentar alguma, alguma coisa aí no, é, no, no, no vídeo aí, a gente vai, pode debater, pode fazer, né, algumas coisas a mais que vocês sabem aí, vocês podem complementar também aí, a gente debate, uma parada legal assim, é nóis, galera, é isso aí, eu queria só tá trazendo esse vídeo pra gente tá comentando mesmo, é, cara, é uma coisa nova, eu acho que é melhor, é, eles terem uma atualização, terem um jogo novo, com a física, né, que o Combat Arms tem, com a jogabilidade que o Combat Arms tem, né, manter esse jogo, só que atualizar ele, provavelmente vai, vai, vão dar uma melhorada, apesar que eu acho, na minha opinião, eu não acho o, os gráficos do Combat Arms ruim, é, a jogabilidade, eu, a, cara, show, é uma jogabilidade que eu adoro mesmo, é essa jogabilidade do Combat Arms, a física do jogo, eu gosto muito, eu joguei muitos outros FPS aí, e não me agradou, não consigo jogar, aí, aquele, o Char, lerdão, lento, o cara, parece que tá com os ovos presos, velho, o cara não consegue correr, é, cara, eu não consigo jogar esse tipo de jogo, e a física do Combat Arms, eu, cara, pra mim, é top, é top, o que tem que melhorar, basicamente, essa, e já a minha opinião, é, logicamente, os bugs e glitz, é, lógico, um anti-cheater aí, é, isso aí é essencial, né, é, isso, com certeza, eu acho que eles vão focar nessa, nessa parte de bug, glitz e etc e tal, e um anti-cheater, é, bacana aí, apesar dos pesares, né, mas eu acho que, é, é, não, não, a gente não pode estar olhando, é, pra um modo, assim, ruim, pelo lado ruim, ah, não sei o que, vai ter esse superpoderes, não sei o que, não, isso aí, eu creio, como eu já citei, eu creio que vai ser, é, um modo, apenas um modo, é, diferente, né, com esses superpoderes, não vai ser implantado no jogo todo, é, essa é a minha opinião, então, galera, é, vamos aguardar, eu, como player, também, tô ansiosão pra caralho, e quando, se Deus quiser, que venha para o BR também, não sei se vai ser esse ano ainda, eu acho que é difícil, não sei, quem sabe, né, é, que venha para o Brasil, e com certeza eu vou estar aí fazendo o teste beta, e a gente vai estar testando e jogando a porra toda aí, beleza? Galerinha, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente debater um pouquinho aí, se tem alguma coisa diferente aí que eu não citei, é, só em complementar aí nos comentários, vamos debater, vamos, é, comentar aí, é, o que que vocês acharam, o que que vocês acham que vai ser, como que vai ser, cara, é uma novidade, é uma parada legal, que é bom que dê continuidade ao nosso querido e amado Combat Arms aí, beleza? Que é um jogo que eu, pô, é um jogo que me marcou muito, é um jogo que é foda, que eu, cara, pra mim, esse é o top dos top, apesar dos pesares, tem, todo game tem o seu defeito, Combat Arms não é diferente, mas ele é um jogo muito massa, muito foda, como eu já disse, que é jogabilidade, enfim, a mecânica, a física dele é show. Galerinha, é isso aí, eu já estendi demais aqui, deixa um likezinho no vídeo aí, comenta aí, compartilha com seus amigos favoritos, não é inscrito no canal do Johnson, se inscreva que é sucesso, valeu, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho